Olá do Canadá, meu povo! Tudo bem com vocês? Espero que sim! A gente resolveu gravar esse vídeo agora de manhã aqui, estamos de pijama, pra falar um pouco pra vocês sobre as diferenças de trabalho comparado Brasil e Canadá. São algumas diferenças que a gente sente que são bem relevantes, assim, que são bem diferentes do Brasil, e por isso a gente quis trazer pra você. Quer falar alguma coisa? Não, bom dia só! Ok, então eu vou começar falando daqui pra mim a mais diferente, que é a questão da pontualidade. Porque no Brasil a gente, ah, né, entra às 8, chega umas 8 e 15 na empresa, né, sempre tem aquela tolerânciazinha de atraso, né, até as próprias empresas já tem isso, no próprio lugar que você bate ponto tem uma tolerância de atraso, mas aqui, o que pra mim é mais diferente, primeiro, é que pontualidade é levada a sério. Se você entra às 8, se você marca uma reunião a 1, se você marca uma reunião às 10, isso é cumprido, pontualidade é algo que tem que ser cumprido e levado a sério de verdade. Mas o ponto que chama mais atenção é que se você entra às 8 no seu trabalho, espera-se que às 8 você esteja já trabalhando. Não é 8 horas chegar na empresa, é 8 horas já estar na sua estação de trabalho trabalhando. Então, vou dar um exemplo, quando eu chegava, quando eu trabalhava na Valo Village, eu entrava às 7 e meia. 7 e meia, eu tinha que estar no meu posto de trabalho começando a processar roupa. Então, eu tinha que chegar antes pra guardar minhas coisas no armário, bater o ponto e aí sim ir pra minha estação de trabalho. Então, isso é bem diferente aqui do Brasil, que a gente chega às 8, toma um café, encontra alguém no corredor, né, até você chegar na sua mesa, ligar e começar a trabalhar de fato, é bem depois disso. Então, isso é uma diferença bem relevante aqui no Canadá. Aí, o segundo ponto é a questão do almoço. O almoço aqui, né, geralmente o almoço aqui é de 30 minutos, é rapidinho, então o pessoal traz comida de casa ou pede, mas é coisa de um lanche, não é? Um almoço igual a gente que sai pra almoçar, não tem restaurante perto em todo lugar, não tem padaria perto em todo lugar pra você almoçar. Então, ou você traz de casa ou você pede e é comer e voltar pro trabalho, né? O ponto bom disso é que você sai mais cedo também, você sai, você não ocupa uma hora sem fazer nada. Mas eu tenho uma hora de almoço. E no mesmo lugar de trabalho, gente que senta do meu lado tem 30 minutos, então isso depende de contrato pra contrato, né? Quando fizeram o meu, quando fizeram a proposta, o meu era de uma hora e eu tenho uma hora. E eu trabalho perto de casa, eu consigo vir aqui almoçar. Esses dias a Gisele tava em casa, o Lívia tava em casa, eu vim, almocei e depois voltei. Isso. É, almoço é bem interessante. Ah, fala de férias. Férias. Aqui as férias são diferentes também. Não é igual no Brasil que você tem 30 dias de férias depois de um ano de trabalho. Aqui, no primeiro dia, quando você entra, você já tem suas férias. Você já pode tirar suas férias. A diferença é que geralmente as empresas dão duas semanas, ela pode ser remunerada ou não. Isso é outro detalhe. Você pode sair de férias, mas não recebe nada. E aí você fica não tão feliz, né? Eu tenho férias remuneradas, então pode começar... Tem empresa que começa com duas semanas, tem empresa que dá três semanas, tem empresa que dá quatro semanas. Isso depende da empresa. A empresa decide o que ela vai dar pra você. Eu já comecei com três semanas. E por três semanas são 15 dias, né? Não são 7, 14, 21. Cada semana são cinco dias. É, cinco dias de trabalho. É, semana são cinco dias de trabalho. Então eu tenho 15 dias no ano pra tirar, né? Aí as empresas têm outra coisa que aumenta progressivamente. Se você tiver lá cinco anos de empresa, eles te dão mais uma de férias. Se tiver dez anos de empresa, mais duas semanas, né? Isso pode acontecer também. É, com uma forma de reconhecimento, né? E normalmente as pessoas não tiram de uma vez aqui, né? Acabam tirando mais picado, assim, alguém tira uma semana de viagem. Ou aqui, como os feriados, eles sempre são na segunda ou na sexta, a pessoa tira mais um dia, né? Então fica aí um fim de semana bem longo. Então é um pouco diferente, assim, né? De uma situação do Brasil. Tanto que dificilmente alguém precisa passar o trabalho pra outra pessoa, porque você no máximo vai ficar uma semana fora. Então em uma semana dá tempo de você voltar e fazer seu próprio trabalho, né? Exatamente. Tem isso mesmo. O que a gente... Mas eles entendem também quando tem, né? Que tem muito imigrante, eles sabem que às vezes a gente marca viagem pra nosso país. Isso é pra brasileiros, pra mexicanos, pra portugueses, pra todo mundo. E nesses casos eles até entendem, tipo, ah, pega as três semanas de uma vez e passa um mês no seu país. Então não é comum, mas acontece quando a gente precisa, né? Normal, eles aceitam. E é isso. E também pra tirar férias é muito mais tranquilo do que no Brasil eu vi. No Brasil, vou falar o meu caso. Ah, não pode tirar no começo do mês porque é fechamento, não pode tirar no final do mês que é pré-fechamento, não pode tirar no meio do mês que é apresentação e tudo mais. Aqui não. Ah, eu preciso tirar o dia. É muito mais... Eles entendem muito mais, né? Ninguém vai morrer se tirar um dia, dois dias. E eles respeitam essa questão da data. A prioridade da vida fora do trabalho, né? Sim. Sim, aproveitando falar de vida, vamos falar um pouco de vida pessoal. Você é aquela lambança igual no Brasil, que todo mundo é amigo de todo mundo, é obrigado a chamar pro casamento, é obrigado a chamar pro aniversário, é obrigado a chamar pro churrasco, só porque trabalha junto. Será que é assim no Canadá? Exatamente o oposto. Não, o pessoal fala com maior notoriedade, ah, esse final de semana o que você vai fazer? Ah, eu vou ter meu aniversário, o pessoal vai lá num churrasco lá em casa, sem convidar ela, não preciso convidar ela. Ela, né, existe a barreira, o limite do trabalho e do pessoal. depois de um tempo que você vai se identificar com a pessoa, se você criar uma amizade, lógico que a pessoa chama pra ir pra casa, ou chama pra, né, fazer alguma coisa junto. Mas, enquanto isso não acontece, a barreira tá ali, tudo bem. Eu não sou menos amigo de trabalho, ou colega de trabalho, porque eu não convidei ela pro... Pra uma festa, né? Pro meu aniversário sábado, né? Ou pro... Eu sei que ela tem filho e tenho que convidar, porque vai ser aniversário do meu filho, vai ter uma festinha. Então é muito mais... Muito mais separado, eu acho. Separado. Você só se junta com quem você realmente tem afinidade. Acho que esse é o ponto. Pode acontecer de você já ter afinidade com alguma pessoa de cara, e de cara já começar a ser convidado e fazer coisa junto. Isso pode acontecer. Mas o ponto é, você não se sente obrigado a fazer isso com pessoas com as quais você não tem afinidade. Porque a gente muitas vezes sente essa pressão no Brasil de, aí tenho que convidar todo mundo do departamento pro meu casamento, tenho que convidar todo mundo pro aniversário do meu filho. Com almoço, tenho que almoçar junto todo dia. Com almoço, exato. Isso, esse é o melhor exemplo. Aqui... Não, tem dias que eu quero... Tem dias que eu falo com todo mundo, mas tem dia que eu vou no refeitório, no... Almoçar. No lunch box, como que é? Lunch room, lugar de almoçar, e sento lá com o pessoal e converso, tem dias que eu pego o meu almoço e sento na minha mesa. Mesma coisa a eles. Tem dias que eles querem falar, tem dias que não querem, não precisa, não tem obrigação de almoçar na mesma hora. Com todo mundo. Não tem a obrigação de almoçar junto. É a mesma coisa também, pedir comida. Não tem a obrigação de ver se todo mundo quer. Eu peço o meu, cada um pede o seu. Às vezes tá animado, às vezes não tá. É muito mais individualizado. Sim, tem os limites aí. Um ponto que eu também gosto daqui, vocês já sabem, eu já falei disso, sobre isso, na verdade, de uma forma geral, que ninguém se liga muito pra como você se veste. É muito comum você ver nas ruas as pessoas de moletom, as pessoas um pouco mais relaxadas no sentido de se vestir. E aí, ao mesmo tempo, outras super arrumadas, pessoas com cabelos coloridos, pessoas com muitos brincos, muitos piercings, muitas tatuagens, enfim. Ninguém liga muito pra isso aqui. Isso também se reflete no local de trabalho. Eu acho que isso, até por receber muitos imigrantes de vários países, tem pessoas com características muito diferentes. Então, você tem que respeitar um pouco mais. Então, ninguém se importa. Se você vai trabalhar um pouco menos arrumada ou arrumada demais, ninguém te julga por isso, sabe? Aqui eu não sinto que a pessoa vai receber um aumento, vai receber uma promoção, só porque ela é mais arrumadinha, só porque ela é mais fancy, coisa que aconteceria no Brasil. Sabe por que você não é promovida? Então, que você se veste desleixado. Aqui não tem isso muito, não. É lógico, estamos falando de empresas do nível super executivo, não sei o que, é outra história, né, gente? Eu não estou falando de insultos, dos caras que são advogados, que vão na corte, não é isso. Estou falando de gente normal, porque a gente é gente normal. Estou falando desse nível aqui de pessoas. É lógico que pra cima deve ter alguns critérios, mas no nível normal que a maioria das pessoas estão, ninguém se importa como você se veste. Você sente uma liberdade muito maior de se vestir do jeito que você se sente confortável. Acho que isso é importante dizer. E a parte mais especial do Canadá, na minha opinião, é a questão de sair no horário e ninguém encher o seu saco. Sabe? Sabe aquela coisa do Brasil que quando dá seis horas, você levanta da sua mesa, desliga o computador, e aí você ouve a piadinha assim? Tá desmotivada, Gisele? Tem consulta hoje? Você tem exame hoje? Por isso tá saindo no horário? Sabe essa piadinha infame? Ela não existe aqui. As pessoas já esperam que saia no horário, e sai todo mundo, sai de debando, assim, ó, no horário. Porque lembra que você chegou no horário pontualmente? Lembra que você começa a trabalhar pontualmente no horário? Lembra que você faz meia hora de almoço, respeitando a meia hora de almoço? A regra é a mesma pra hora de ir embora. Por que que só na hora de ir embora que não teria essa regra? E aí, sem culpa, acho que essa é a grande diferença. Você vai embora sem essa sensação que você tá fazendo algo errado. Porque não, tá tudo bem, é o seu horário de trabalho, né? Eu acho que esse, assim, é uma das coisas que eu mais aprecio, mais admiro aqui, né? Por mais que, de novo, tem exceções, tem lugares que precisa, tem lugares que combinam com você. Ah, você pode ficar uma hora a mais, e aí você recebe por essa hora a mais, mas tudo é combinado, né? Não é uma coisa, assim, de, ai, fui surpreendida, agora o meu horário é até as quatro, mas eu sempre tenho que ficar até as quatro e meia, quatro e vinte, né? Não, normalmente é bem falado, é bem comunicado, e na maioria das vezes todo mundo sai no horário, né? Todo mundo sai, eles, né? Os canadenses, ou todo mundo que já tá aqui, nessa parte de cultura, sabe que tem outros compromissos. O gerente tem que levar os filhos pra alguma atividade, as pessoas têm que levar o filho. Então já sabe que, né, o seu horário de trabalho é fixo até, sei lá, cinco horas, e que depois disso você tem outros compromissos. Tem sua vida, né? Que seja fazer janta, que seja levar... O filho no hockey, que seja ir pra igreja, não importa o quê, né? Então é isso, é o equilíbrio, sim. Aqui tem bastante, esse equilíbrio, vida pessoal, profissional, eles prezam bastante por isso. É, eu acho que esse é um ponto bem relevante. Acho que é isso, se vocês têm mais alguma dúvida, alguma diferença que vocês queiram saber, de repente uma dúvida como é aqui, né, no ambiente de trabalho. Ah, lembrou de ouro? Falei, lembrei, lembrei de... A gente falou do almoço, né, e das férias, falar dos benefícios também. Tá bom. Aqui não tem um monte de benefício igual no Brasil, né? A saúde, o plano de saúde é tudo do governo, né? O sistema de saúde é como se fosse todo mundo SUS, é tudo do governo, então não tem como eles pagarem, né, dar o plano de saúde pra você, pra, né, com benefício. O que tem é o plano dental, que aí não é coberto pelo governo, e eles pagam, tem esse seguro de saúde pro odontológico, e tem algumas coisas extras também que não são cobertas pelo governo, que é fisioterapia, terapia, acupuntura, e eles pagam também esse seguro de saúde que eles dão, algumas empresas, não todas também. Não todas, sim. Benefício de refeição, aqui não, aqui não tem de... Nunca vi, na verdade, tipo, o voucher, o ticket, o cartão, pra você trazer de almoço, não, já tá incluso no seu salário. O que mais que a gente tem de benefício no Brasil, que não tem... A benefício, a gente tem vale transporte, essas coisas aqui, não tem isso. Não tem, não tem vale transporte. Você que vai se deslocar pro seu trabalho. Por isso que as pessoas procuram trabalho perto de onde elas moram, porque o custo de deslocamento é delas, né? Diferente do Brasil, que quando você mora mais distante, o deslocamento ali é pago, parte, paga pelo empregador. Aqui não tem isso. Se você trabalhar 100km daqui, você que vai ter que arcar com combustível de 100km, a escolha é sua. Você tem que escolher onde você vai trabalhar, exatamente. Estacionamento? É. O estacionamento, geralmente, eles dão, se tiver lugar, né, na empresa. Na empresa mesmo, né? Acho que é isso. De benefício é isso mesmo, né? Então, quase não tem benefícios, né, por fora. É, basicamente, seu salário, menos imposto, que aqui também tem imposto de renda, aqui também tem o seguro de trabalho, o seguro... desemprego? É. É o employment insurance. Tem também, e é isso. Tá tudo dentro do seu salário. Esse é o caldo. É isso. Então, se ficou mais alguma dúvida, deixa aí nos comentários, manda mensagem pra gente, que faremos aí um vídeo, parte 2, pra explicar. Tá bom? É isso. Beijo e tchau. Tchau.